E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, e no vídeo de hoje eu quero fazer outra análise de ISO Lembrando que eu já queria pedir desculpa pra vocês porque hoje eu não tava querendo fazer uma análise de ISO Mas o tempo mandou fazer isso porque eu não... eu tô com um tempo muito baixo hoje Eu ia começar a gravar mais cedo, mas comecei a tocar uma banda do nada Então eu achei que eu deveria fazer uma análise de ISO porque é mais rápido, é mais... Eu acho que é mais divertido também pra algumas pessoas, eu posso acabar xingando que pode ter algum demônio aqui Um gohan demônio da vida Então bora lá ver o que tem A gente já começa com aquela premissa básica de Goku Esse aqui vai até o x superior normal, beleza, não tenho dois Tá, tá ok Aí tem o Vegeta, o dele não tem surpresa, não tem dois nem três, nem quatro Aí o Gohan, vamos ver o que tem Ah, o Gohan tá o mais básico possível, o mais puro possível Isso não é ruim, acredite, isso é bom porque economiza slot e pode botar mais personagem Kuririn padrão, tem que ganhar padrão, Mestre Kame, já tá no 100% O que é um erro porque o 100% dele é uma merda Então tudo bem O Goku Black botou o Super Saiyan e o Rosé Padrão O Zamasu não tem fusão, ainda não pelo menos Tranks botaram o 1 e o Rage É, tá padrão também Tem risco que eu estou a fazer assim De botar o Super Saiyan 1 do Tranks O 2, o Rage e o Rage controlado O pessoal gosta de enrolar as vezes com alguns mods É bom que isso aí não pegou a mesma premissa 18, 17 Nossa, essa foto aqui é do Fighter, gente Tá com a qualidade horrorosa Goten Cara, sinceramente, cara Tem tanta imagem do Goten e Super Saiyan na internet E tudo que você me faz é fazer isso, cara Sinceramente, cara Fica feio Aí o Tranks Tá, ele tá padrão Rito Não sei nem porque eu cliquei no Rito O Rito vai ter transformação? Claro que não, né A Frust, tá ok Botambo, tá ok Kiab, Dromossu É, tá de boa Caulifla, tá ok também Essa imagem aqui é do Legends Tá bonita Mas a qualidade tá um pouco merda A Kaylee A Kaylee tá naquele padrão legal Embora eu acho que deveria a ordem ser Normal Super Saiyan Berserk E talvez um Berserk controlado Embora seja um pouco de desperdício Porque O controlado dela É só cabelo um pouco mais verde Então Por que, né Champa tá ok Jiren tem o Full Power Beleza Aí o topo tem o modo Hakai Shin Beleza Aí até aquela palavra Sep Dispo Anirasa Copa do vídeo Será que botaram mais? Não Ribriane Deusa do Xenoverse 2 Que vai vir em algum momento Bergamo Tá de boa Zenodrama Eu soube Beleza Eu fico feliz que eles não tenham feito aquela merda De botar 2 Zenod no mesmo Aiso Porque Ah, o presente do futuro Ah, vai se ferrar, cara Sinceramente Ah, o grande sacerdote O grande da Shinkan Aí o Whis Avados O Moro Tá caçando Lula Aí tem a grande Elis O Mosca Tá moscando O Bios O grande Tony Ramos Olha aquele deus lá O Sidra O Vermult Beleza Inclusive ele Bota ele usando uma espada Por algum motivo Que eu não sei o certo Mas tudo bem Os deuses já tem que ser diferentes Então bora botar uma espada Beleza Tem o deus Kitela É O deus Jin O deus Liki Liki Não é nem Liki É Liki Tá ok, né Tá o Frieza Nossa, ele tá muito cabeçudo nessa forma Nossa Aí deixa eu ver O Bardock do Super Nossa Nossa, cara Que horrível Que horrível, cara Mano Como é que tu bota uma imagem dessas na Toysa, cara? Mano Eu não fecho com essa imagem Eu não fecho com a imagem Se você fecha com essa imagem Eu não sei o que você tá perdendo, cara Meu deus Ah, Jin Pô, podia ter botado um Super Sadie Paralha nessa ISO, né Seria interessante Paragos Pô Outra coisa é que vocês perderam a chance, cara Bota um Paragos Super Sadie na ISO, cara Fica legal Broly do Super É, aquele padrão de sempre De broly, pelo menos Se eu sinto que pularam alguma forma Ah, pularam um Godbo Entendi Evedita Não tem Super Sadie Gol Nossa Essa imagem voltou pra me terrorizar Ela é horrorosa, cara Horrorosa 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 Evedita Aquele padrão de Nossa Vou calar a boca Essa imagem tá feia pra um caralho Aí o Godita Tá bom Tudo bem Eu posso conviver com isso Aí o Zamasso Engraçado é que aqui no Brasil Não é Zamasso É Zamas Não sei o que fizeram com o U Sabe Eu acho que algum redator Ele falou Ué, não é Zamasso Aí na hora de edição Tiraram o U E virou Zamasso na hora Porque Puta merda Por que que tiraram o U, cara Sinceramente Que é Eu só tenho Super Sadie Tá de boa O Tenks Tem o Espírito Completo Beleza Tá formado já Sabe o que é o pior Essa fusão O Champarus Champush Ela tem toda isso Mas uma coisa Pelo menos que eu nunca podia Colomar É que a imagem Era de qualidade Mas o cara conseguiu Fuder a qualidade dessa imagem De um nível absurdo E eu não sei por que Não sei Tá, a gente tá no Instituto Com... Instituto Completo Tá, aqui tem a aba Do Instituto Completo Tem o Goku O Vegeta O Gohan Que por algum motivo Segura um Planeta Sei lá por que O Broly O Black O Tranks O Goku do GT Eu devo ter feito esse mod Eu fiz esse mod Eu tenho certeza O Goku AF Super Sadie 5 O Vegeta Super Sadie 5 O Gohan Super Sadie 5 Nossa, ele tá com uma veia Exatamente na testa Nossa Imagina o Tenzinhan Se ele ganha uma veia na testa O cara fica cego Nesse ponto aqui O Gohan tá Aí tem aquele Goten Que trabalha em Lugar de Hammer Etc É, as vagens de sempre Feias como sempre Nossa Nossa Tá Tudo bem O Gohan tem que citar o que Mas nossa Olha isso aqui Não é uma barba É um tumor Que nasceu em volta Da barba Tá aí o Ubi Tem a Pan Que vira Cara Eu não entendo Eu não entendo vocês Vocês não botam Super Sadie Não botam 3 Não botam 4 Mas vão pro 5 Logo pra Pan Eu vou escolher ela depois Anota isso O General Hildo O Baby Que tem que citar o que tem Ele vai enfrentar a Pan Você vai ver Ele vai enfrentar a Pan Super 17 4 estrelas Como assim 4 estrelas GT? Existe algum outro 4 estrelas Assim de personagem Que não seja a esfera? O que você tem que botar? GT Super Mistrela GT Ah existe algum outro Super Mistrela Em algum lugar por aí né Se é o Boozer AF Nossa Se você não falasse Que não é do AF Eu nunca ia acertar Nunca Nunca Tá Se eu pensava de 5 Até que enfim Não botaram aqui O superior completo dele Que não muda porra nenhuma Tá A gente tá Puta que pariu Por que você aparece Pra me aterrorizar? O pior que essa imagem aqui É das piores que tem Sabe É colorido ao extremo cara Sei lá cara Por que eu ainda perco o tempo Falando de você Comentando você Você também cara Por que as pessoas Acham você interessante? Você não é interessante Não é interessante cara Tu é feio 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 Você é feio Só isso cara Feio Imagin'Boo O engraçado é que A forma dele Imagin'Boo Flaco Flaco Tá bom né Saco absorvido Que é AF né Imagin'Boo 21 Beleza Superbook Com índio absorvido Beleza Aquele Chiron Veja o vídeo do outro vídeo Afinal veja aqui Veja o vídeo dos demônios Tu vai gostar Demon King Mas Cabora Com a imagem toda Cerrada Tem o Kamban Super Saiyan 3 de normal Beleza Aí o Daburá O Mira Super Saiyan 4 Ou melhor O Mira Super Saiyan 5 Na verdade A toa Deus do demônio O Super Full Com a qualidade De imagem feia Pra caramba Engraçado que o Super Saiyan 4 Do Goku Ele vem Ele vem Depois do Super Saiyan 5 Ou seja Goku e Shano é foda Tá O Golden Cooler Super Paikuhan Shano Janemba Shano Kid Bu Pô Botaram o Shano Kid Bu Mas não botaram o Shano Kid Bu Com Daburá Com o Janemba absorvido Cara Aí é feio Geneslug Hashtag Cealas Será que tem outra forma? Não Hashtag também não tem nada É Esse vilão aqui É do Jump Force Ele é bem raro Um dia eu vou jogar com ele Embora eu ache que ele não mereça um vídeo Porque ele Sei lá cara Jump Force flopou tanto Que eu acho que a gente nem deveria Dar relevância pro jogo Cara A gente gosta Mas tipo Tu pode gostar de Jump Force Cara Desde que você saiba que ele é uma merda Aí tem o Charlotte Super Saiyan 2 Já pularam direto Tá de boa O Goku Rage O Oren Vedita O Masha Zamasu Com a Lá da Não sei porque Eu não sei porque botaram o Masha Porque sei lá Ele não tem parte robótica Pra ser o Masha Sei lá Eu botaria algo como Zamasu Zamasu Danificado Algo assim Não sei Eu também não sou bom Pra bolar nome E com isso a gente A gente finaliza isso A gente vai terminar agora Jogando com a Pan Cadê a Pan Super Saiyan 5 Contra Quem era mesmo O filho da puta Que eu ia jogar mesmo Ah Não O Handemunio não É Cadê o cara Eu lembro que era um Super Saiyan 5 Também Mas eu não lembro quem Pior que tá foda Eu não lembro quem que eu ia enfrentar Cara Como eu tô com Alzheimer A gente vai acabar enfrentando Algum inimigo antigo Então que seja o Gohan Demônio Cenário Eu vou passar rápido São todos iguais Tipo assim Os caras editam cenário Mas Tipo Não muda a imagenzinha Então Não vou olhar todos Olha Pelo menos esse Gohan aí Ele ainda é uma Merda Só que Pelo menos ele tá com a asa No lugar certo E esse é um detalhe importante Beleza Usa um maçã com esquisito Ai Ai Eu tô arrependido já Meu Deus Ah Não Ele faz aquilo As feras já vêm na minha direção Já sei que Ah Não Ele continua com isso Não Sinceramente Cara Automaticamente Se você tem esse Gohan A sua ISO A tua ISO é uma merda Cara É um padrão Que eu criei com o tempo Mano Por que que eu voltei ao normal Mano Foi super sem querer E eu me transformei de novo Cara Sempre esteve assim Mano Olha que delícia Dá pra ver o peito dela Como se fosse alguma merda Tá bom Vamos com calma Mano 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 De novo isso Cara Que droga Mano Por que que a pessoa bota um Gohan Nessa ISO Cara Mano Esse Gohan Se você tem na sua ISO Automaticamente a tua ISO Tá piorada Cara Olha só Cara Eu tô tendo um espasmo aqui A meia hora E olha só Não volta Não volta Não volta Mano Segunda vez já Cara E olha Mano Por que que o cara bota isso Cara Por que que o cara bota isso Cara Meu Deus Mano Eu vou tentar Ah Tomar no cu Cara Olha só Você acha que isso aqui divertido Cara Você acha que isso aqui divertido Regino e Loquendo O cara que você já usa Você acha que isso aqui legal Cara Você acha que isso aqui vai botar A sua ISO Nos análises ISOs de Dragon Ball Cara Claro que não Porque é uma merda Mano E olha só Eu tô tendo espasmo pra sempre E sabe o que é pior Eu não volto ao normal Cara Eu não volto ao normal Vai Seja um raio Seja um raio Seja um raio Boa Ah Vai tomar no cu Seja um raio É um raio Eu usei agora pouco Ah Não Não Só não Cara Não Que merda Mano Eu vou torcer Pra que eu consiga fazer alguma coisa Mano Eu acho Se eu tiver a chance De ficar spamando isso aqui A vida toda Eu até ganho Deixa eu ver Eu tenho que chegar perto Primeiro Ai Mano É tão fácil Cara Mano Eu vou te ajudar Cara Eu vou te ajudar Cara Eu vou te ajudar Se você gostou Se você gostou desse vídeo Só dá like Cara Dá like Comenta também Eu quero ver uns comentários Bacana Porque Hoje meu dia Tá tão merda Que Nossa Nossa A gente se vê no próximo vídeo No próximo mod E não usem drogas Igual assim Corram gente Até a próxima Fui Tchau Tchau